Música 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 O que é que é certo, é que é a família. Compre tudo, não tem essa culpa. Isso é o que resulta em uma desilusão. Quando tem que a tua mão não lhe olhe, me arrastra na vida para a perdição. A irmã, que me ama e amolestou, a voz de um hombro raro que curou todo o velho. Dos besos e copas se pagaram, já tudo vai terminar, não há mais que me vergoner. Bravo, bravo! E os besos e copas de... Esteban os bonitos. Bonitos. Já chegou a cantante. Tchau, gente. Tchau, gente. Aposta que me extrañabas. Ah, nos estiramos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.